Foram morar em Bela Vista do Paraíso, no meio de terra de fazenda Ivanione, é com carinho e muita saudade Estou mandando essa mensagem para vocês Que Deus abençoe muito este dia de vocês Relembrando o tempo de namoro, o tempo de noivado e o casamento E que essa união pergunte para sempre Vocês formaram um lar, uma família, já tem netos, bisnetos Então você vê o fruto dos dois E que vocês sejam muito felizes Não poderei estar com vocês neste dia, mas pode crer Não é que eu não queira ir Você sabe a situação da mamãe, sou eu que cuido Mas em pensamento, espiritualmente, estarei torcendo para que tudo dê certo E saia conforme os filhos planejarem Eu tenho certeza que são os filhos que estão planejando Felicidades Um abraço carinhoso para você e para a Ilônia E para os filhos também Que seguir o exemplo nosso De preparar sempre essas datas Estarem sempre reservando coisas diferentes Para agradá-los Então felicidade a vocês dois E a todos os filhos que estarão presentes Um beijo, amo vocês Bom, o compadre Ivan e o Madre Nimue Parabéns por essa tarde Que continue assim Melhorando sempre Não como tem anterior Mas daqui pra frente Melhorando sempre Você com essa bela família Você edificou Que Deus nos proteja bastante É meus votos E um, eu vou atumar Um pedaço de passaporte que está comigo aqui Parabéns e felicidades Em janeiro de 1961 Nasceu o primeiro filho Ivan Márcio E ainda no ano seguinte Chegou o Irã Marcos No mês de maio Pelas mãos da parteira Suzana A mesma que fez os partos Da avó Landa Meu nome Ivan Eu quero dar os parabéns Para vocês Por essa data especial Que são os 50 anos de casado De vocês E que Deus abençoe vocês Juntamente com os teus filhos Com os teus netos Com os teus bisnetos E que a graça de Deus Que Deus esteja sempre com vocês Que Deus esteja sempre com vocês Porque a gente sabe Que só o amor constrói E para vocês chegar nesse ponto Que vocês chegaram É o amor que só que construiu e conseguiu Que junto com os teus filhos Que junto com os teus filhos Com os teus netos Vocês estão felizes E que Deus os abençoe e guarde para sempre Que isso seja por muitos e muitos anos Com os desejos meus Do Marcelo Do fundo do nosso coração Parabéns E felicidades Em 1962 Com João Goulart Na presidência da república Num período de crise política E econômica Que iria resultar No golpe militar De 64 Ivan com medo da situação Comprou um estoque de leite em pó Para ter certeza Que não iria faltar leite Para o Irã Em 1963 Nasceu o Marcel Num momento de alegria Mas também de dor Pois havia 13 dias Que falecera o seu Chico Pai de Nione De julho de 1965 A julho de 1969 Moraram em Guaratinguetá Cidade acolhedora Cidade acolhedora do Vale do Paraíba Ao lado de Aparecida do Norte Em 1966 Com a chegada da primeira televisão Nasceu o Paulo Sérgio Já em 1967 Compraram sua primeira geladeira De 1969 a 1973 Ivan viajava como comerciante de fumo em corda E Nione ficava em casa costurando Em 1973 Nascia a Nione Cristina Que após os quatro irmãos Fazia Ivan pagar a promessa De ficar um ano sem beber Se nascesse uma menina Parou de trabalhar como viajante E comprou a Casa dos Quadros Onde trabalharam juntos Até a chegada da Paulista de Vidros Planos Em 1978 Mas de 1973 A 1979 Foram os anos marcados Pelas inesquecíveis viagens em família 1979 Em um dia muito quente de outubro Enquanto um grande supermercado de Assis Era inaugurado Acontecia o primeiro casamento De um dos filhos do casal Ivan Márcio O primeiro de muitos Que sempre serão parte Da nossa história Do Nione e seu Ivan Desde 1979 Eu passei a fazer parte Da família de vocês E só tenho a agradecer Porque vocês Para mim foram Meus pais Me adotaram praticamente E eu só tenho Que agradecer A vocês Por tanto carinho Tanta dedicação Por tudo de bom Que vocês fizeram Para mim E pelos meus filhos E nessa data especial Quero aproveitar Para desejar Muitas felicidades Que Deus abençoe vocês Dê muita saúde Muita paz E ainda muitos anos De vida juntos Que Deus os abençoe E Nossa Senhora Cubra vocês Com suas bênçãos Tchau Parabéns E com os casamentos Vieram os netos Rodrigo Logo seguido Por Tiago Puxou a fila Dos netos Depois deles Vieram O Rafael O Matheus E a Maria Catarine O Lucas O Gabriel E a Fernanda O Eric E a Laís O Leandro E a Paula A Lorena A Bárbara A Marina A Karina A Bruma A Lilica Frutos de uniões preciosas Que talvez não tenham durado Mas que são sempre partes Da nossa história Miriam Rose Rosilei Sandra Cristina Marli Sou Ivan Duranione De 1979 A 2009 Muitas noras Passaram por essa família Mas só um dia Eu queria mandar uma mensagem especial Para vocês aqui do Sudão Eu acho que a união de vocês Duas pessoas que ficam juntas Por 50 anos Representam uma esperança Muito grande No mundo Que é Marcada por pobreza Marcada por guerra E marcada muitas vezes Pela desesperança Cada vez é mais raro No mundo de hoje Pessoas ficarem 50 anos juntas Eu acho que isso Mais do que uma mensagem de amor É uma mensagem de paz E uma mensagem de fé E eu espero que eu e a Cris Ao longo de 50 anos Possamos fazer o mesmo Um grande abraço para vocês E enquanto a família crescia O nosso casal também seguia fazendo história Olá minha querida irmã E meu cunhado Estamos aqui Para abraçá-los Pelos 50 anos de casados E desejar-lhes muitas felicidades 50 anos de casados Em ano de Copa do Mundo E isso me lembra Que vocês sempre jogaram Um bolão Todos esses anos E sempre vencendo Vencendo em vários estados São Paulo Minas Gerais Paraná Rio Grande do Norte E agora Distrito Federal E criaram nesse tempo Um grande time De filhos Noras Netos E bisnetos E com eles Vencendo todos os campeonatos da vida Então Desejamos que vocês Desfrutem muitos mais anos de vida Juntos E felizes Um abraço enorme Nione Ivan Parabéns Felicidades Muitos anos de vida E aqui um beijo nosso Em 1991 Ivan se formou Na faculdade de direito E em 1993 Se aventurou pela primeira vez No Rio Grande do Norte E veio o ano 2000 Logo em seguida Um novo milênio chegou Enquanto pessoas queridas Partiram Vô Bibiano Tio José Luiz Tio Igara Oi Cunhado Cunhada Ivane Ione É com muita alegria Que a gente está aqui Falando das bodas de hoje De vocês A gente nunca imaginava Que fosse chegar assim Tão rápido Há tão pouco tempo A gente estava comemorando Os bodas de hoje Sobriano E de Dona Rosa E parecia tudo tão longe Tão distante Agora você está aí E se Deus quiser Logo logo A gente também estará aí Comemorando E vocês Nascar presença Então o que a gente quer Desejar para vocês É uma Muita felicidade Que vocês Continuem Unidos E Unidos a essa família Maravilhosa Que vocês criaram Todos juntos Para celebrar Esta data Felicidade para vocês Eu também sou muito feliz Por poder deixar Uma mensagem Para vocês Dois A celebração Hoje É de todos nós Do nosso lado Para podermos Ser testemunhas Deste amor Do lado de vocês Para poderem Observar E ver O quanto Construíram Para cada um De seus filhos Para cada um De seus descendentes Vocês têm um papel Fundamental Na história Da vida Deles Para vocês Dois A trajetória A celebração É de terem Construído Juntos Esta família Esta vida E o amor De hoje É um amor Companheirismo Um amor Que a gente Que a gente não Imagina Sem o outro Que Deus abençoe Vocês dois Que Deus continue Iluminando a vida De vocês Que vocês possam Até o fim Ser Para cada Que a gente Queria Da nossa família Da tua família Especial Como é sempre Filho de Deus Amo demais Vocês dois Parabéns Parabéns Enquanto outras Tenho o prazer De serem Testemunhas Do início Até hoje Dessa história De amor Tão bonita Tão bonita